Gente, eu recebi aqui uma mensagem rapidinho, viu? Que eu digo, meu Deus do céu, por isso que o Brasil não vai pra frente do jeito nenhum. As pessoas não respeitam a opinião uma das outras, né? Ontem eu fiz um elogio à Renata do Coisa Lá, que ela falou das mulheres. Aí a maioria dos textos que eu recebi, eu falei, Carninha, não se meta não, não dê sua opinião não, que você tem seguidores de todos os partidos. Quer dizer uma coisa a você? Eu vou dar minha opinião sempre que eu quiser dar minha opinião, porque não é porque eu faço um ô, porque eu sou um retardado, não. Eu voto também, entendeu? O meu título de eleitor não é só pra ficar na carteira, não. É pra ser usado. Então eu voto também. Eu não vou fazer disso aqui um debate de políticos nem de opiniões divergidas. Não vou ficar debatendo, entendeu? Eu não vou ficar, de jeito nenhum, isso aqui não é pra isso. Já tem o Jornal Nacional ali no debate, entendeu? Já tem os debates deles próprios. Mas eu não vou fazer um elogio. Não é o quanto a Renata ganha, o quanto o William Bonner ganha, não. Porque até onde eu sei, ele tem um cargo... Até onde eu sei, ele é o editor-chefe do jornal. E ela não é editor-chefe do jornal, por isso que ele é mais. E se for, esse não é o mérito da questão. Eu fiz um elogio por ela ter defendido as mulheres, independente, exaltando as mulheres. E o que mais me deixa puta é que mulheres deturpem, deturpem isso que eu falei. Fiquem... Ai, Carlinhos, não é assim, não. Não quero saber não, meu amor. Eu quero mais é que as mulheres brilhem, entendeu? Eu quero mais é que as mulheres cresçam, entendeu? Eu não quero saber de Bolsonaro, de Ciro Gomes. Eu sei do meu voto que eu vou dar lá na hora, entendeu? Não sei não se um é bom, se o outro não presta. Não tô debatendo isso, não. Não tô dizendo quem é melhor nem pior, não. Tá? Porque eu acho que às vezes a gente fala demais. Blá, 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 blá. E hoje as pessoas não respeitam a opinião das outras, não. Aí é um ofendendo o outro, entendeu? Um ofendendo o outro. Enquanto isso, os políticos estão lá bem deitados na sua cobertura. Jantando do bom e do melhor e você fica aí se matando, idiota. Entendeu? Tá se matando, esculhambando, brigando, fazendo inimigos na sua cidade. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Dê sua opinião. Não esculhambe ninguém, tá? Analise opiniões. Assista, se você gosta de política. Assista debates. Vê o que você acha melhor. E acabou. Agora deixa as pessoas também falar o que elas querem dizer. Se você não concorda, Então pelo menos saiba discutir, tá? Então não vai esculhambando isso, aquilo, outro. Porque eu não sou político não, viu? Vou me candidatar não. Sou uma pessoa igual a você. Um eleitor igual a você. A gente que acha que a pessoa é uma pessoa pública, não pode dar opinião. Porque vai ofender os seguidores. Ô, meu amor. Seguidor que não consegue debater, entendeu? Tranquilamente. E assim, ó, Carlinhos. Eu não concordo com você nesse ponto. O meu ponto é esse aqui. Eu adoro ler coisas assim. Quantas e quantas vezes eu já não mudei de opinião por um bom texto, entendeu? Que a pessoa chegou assim e me mostrou. Olha, Carlinhos. Eu acho que por aqui, tá vendo isso aqui, olha. Essa pessoa fez isso aqui de direita? Não sabia. Bom saber. Mudei de opinião. Com educação. E antigamente eu adorava me meter numa política, viu? Adorava. Ó, Maria, lá em cima dos palanques. Eu entregava santinho nas portas pros candidatos. Entregava santinho. Mas eu sempre tentei ser o mais educado possível, né? Óbvio que quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais jovem, a gente acaba querendo ser o bam-bam-bam, né? O que entende de tudo. Mas se o tempo vai passando, você vai percebendo, menino. Não adianta se desgastar, não. Porque vai continuar tudo na mesma. Ó, mesmo jeito. Não vai mudar nada. A gente tem que procurar nossa melhoria. Porque se for depender de político, ó, morre de fome. É tudo muito bonitinho. Esses textos que eles fazem, essas coisas lindas. Entendeu? Vote, apoie. Entendeu? Faça sua campanha. Seja o que Deus quiser. Eu queria... Oi? É o quê? Onde tem uma tomada? É porque eu tô falando um assunto sério de política. Desculpa. Tem alguma piada de política? Não, né? Graças a Deus. Porque a política já é uma piada. Foi ótima essa piada. Vou fazer a cara de bosta agora? Não achou graça, não? Não, achei meio ruim. Nossa, eu fico com o ângulo feio de pé. Vou ficar... Pronto. O que é que você tem que falar sobre a política? Pronto. É assim que o Brasil está nesse momento. O pessoal está fazendo o que com a gente? Carlinhos, estão chipando a gente. O que você acha? Chipando é o quê? Pensou um casal. Chipando é o quê? Pensou um casal agora. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, não. Você está confundindo as coisas, amiguinhos. Nós nos conhecemos ontem. Entendeu? Já quer, já... Vá, querida, vá. Não é estranho. Eu só sei de uma coisa. A única coisa que eu quero nesse Brasil é que as mulheres tomem conta de tudo. Porque, meu amor, mãe é mãe. Entendeu? Tô! Mãe é mãe. O que tem a ver, Carlinhos? Meu povo, vocês acham que eu devo estar... Ai, meu Deus, eu adoro estar viajando, não sei o quê. Vocês não sabem como está aqui. Meu cansaço físico e a vontade. Eu também tô falando assim, mas mostrando o look que eu tô achando lindo. Mas o que... Deixa eu só entender assim, mas você faz o quê na faculdade? Direito. Você mora fora e faz direito, né? Sim. Mas não tá na profissão errada, não, gente. Tem que ter um programa, não, de humor. Porque você é maravilhosa, todo mundo comentando que você é fantástica, que você... Tipo assim, o pessoal da Globo pediu contato, querendo botar você no lugar da Tata Werneck, eu tô achando fantástico. Pode... A boca. Eu até que eu lembrei de mais um. Ah. Eu queria contar com o público. Pode contar. Queria saber se vocês sabem por que que na China tem tanta gente. Deixa eu pensar que deve ser bem difícil. Peraí, tá quase lá. Ai, meu Deus, tá quase saindo, se espremendo aqui. Não, não sei por quê. Porque eles comem com dois pauzinhos. Oxe, imagina aí, não tem pau, não. Cacinho. Como que... Vai embora. Vamos comer um pouquinho, gente. Já tá bem deitada com o pé no sofá do rapaz, né? Porque já tá em casa, né? Ô, ô, ô. Tem idade que não existe, né? Pode ficar à vontade. É porque é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Ela não sabe entender que tem várias pessoas pra comer. Não, me dê aqui. Não quero saber, não. Feijoada é ruim. Venha cá. Morra no carro seu mega ré. Você é besta, cachorro. Não tem o mega ré mais, não. Vai daí, nojento. Olha o prato, a menina. Entendeu? A gente só riscou, porque a gente tinha que ir assim. Risca o caldo, entendeu? Bota um arroz aqui, ó. Pra dizer que tá na dieta e pronto. Acabou. A bichinha nem tá... Tá vivendo no sopro, a coitada, entendeu? Se bater um vento, ela morre. A gente percebe que a mulher tá debilitada. Cor do cabelo tá estranha. Chega uma cavala dessa. Tem que começar a ter modos, né? Bicha estranha. Por isso que não casa. A Milena não casa. Eu tô com seu namorado. Que namorado? Você é namorado de mais de 15. Entendeu? Bicha velha nojenta. Aí a gente chegou pra mim e mostrou. Meu namorado me dá presente. Mil reais. Né? Entendeu? Meu namorado... Olha que presente. Mil reais, Diogo. Entendeu? Me deu mil reais. Pra pagar aluguel. Entendeu? É, quando diz a... Eu nunca me... Deus me livre. É, quando... Aí vem pra cá do povo. E tá aqui. Chegou aqui naquele dia que eu cheguei. Entendeu? E ficou. Entendeu? Não sei onde ela arruma o rol. Quem deu rol pra ela aqui, hein? É, tem que ganhar a calça sua. Oi, minha calça ali, hein? Não deixa o jeito. Mas é assim. Amiga da infância, né? Tem que aturar. E outra coisa, viu? Peça pra ela me fazer um favor. Aí pede a funcionária de Diogo. Não vai, não. Tu acredita? Pede a... Peço... Mano, vai buscar ali embaixo. Eu dando dinheiro pra ela comprar o negócio. Mandou a meninão comprar. Tu acredita? Porque ela trabalha com isso. E você trabalha com quem? Com você. Tá, eu trabalho já. Olha, deixa eu ficar calado. Vamos comer, sério. Vai, minha filha. As comas bichinhas tão educadas. Tá muito branca. Essa menina tem que comer feijão. Porque esse povo rico não come não. Esse povo só vive num assopro. Entendeu? Olha, assoprou tão viva. Isso. A coisa, vou, Diogo. Tá quase um milhão de seguidores. Porque quando eu conheci ela, tinha 400 mil seguidores. Eu acho que comprado. Comprado não. Porque também, velho. Agora você tem a mania. Você lembra que eu postei uma foto com a cueca? Lembra que eles vêm assim? Ela tem mania de postar foto dela de cuzão com uma frase bíblica. Como é que ela postava foto? Bem assim. Qual era a legenda? Deus proverá. Não, Deus proverá. Tu acredita nesse negócio desse jeito? Porque as invejosas, Deus já sabe, né? Ah, mas tira a minha calça que é melhor que você faz. Fica de mim, Ju. Eu dei um comentário aqui no meu Insta dizendo que shippam a gente. Pronto, já quer ser shippada comigo. Eu conto piada pra você o resto da vida. Meu amor, você não conta piada não. Você sangra meus ouvidos. E outra, me namora fora. Me namora fora. O pessoal vem... Eu também moro fora. Você mora aqui na Anália Franco. Você mora fora da sua casa, na calçada, né? Chega ali e fala, Bom dia, amor. Você sabe por que o... Aí eu falo assim, Bom dia, meu amor. Você sabe por que serveu a cruz mamão? Essa cana. Aí eu falo é mamão menos. Eles estão rindo ali. Se você riu, eu não falo mais com você. Não é sorrio, não. Sorrio, não. S-O. S-O. R-R-I. R-R-I-O. Ó. Como é que diz? Só riu. Só riu. Só riu. É S-O separado. E tem gente que acha que é um personagem, viu? Que não é ganhante assim, não. Ah. Vai, Bob Esponja. Fala aí, que é a voz igual do Bob Esponja. Vai. S-O. Só. Um. R-R-I-O. Sorrio. Pense no aguinho descalculado. Minha cara. Sai daqui. Vocês sabem o que é uma velha que não tem relógio? A que é a que não tem braço. É uma senhora. Sem... Mostra a reação do público. Mostra a reação do público. A galera tá rindo. Não tem reação. Tá rindo, claro. Mostra a reação do público. Olha aqui. Tá todo mundo dando risada. Vou mostrar. Pega aí. Tem mais aqui. Tem mais reação aqui. Isso. Pega aí. Lá no final. Pega aí. Mais reação do público. Pega aí. Cadê? Isso. Reação do público. Ah. Reação do público. E reação do público. Vamos pro carnaval. Pintada. Pintada. Eu vou entrevistando o povo e eu vou toda pintada. Milenareta. Duas, duas. Sem roupa nenhuma. Não, também não é assim, bagunçada. Desse jeito, não. Só te pagar muito. Que muito? Que muito? Não tem muito, não. É muito. Não é biscoito. É biscoito. A língua do... Tomando, comendo... É. Muito. Muito. Que muito? Muito. Isso. Muito. Biscoito. Biscoito. Que isso? Eu vou dar na cara dessa mina. Hã? Eita. Pronto, agora as duas se comunicando. Eu não falo, 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 eu falo, eu falo. E tem gente que fala que é iogurte, mas eu acho que é yours. Não, yours. Yours. Meu Deus do céu. Olha. Como é a história do ratinho aí, Diogo? O afiliado do ratinho tá fazendo uma festa de aniversário e você é o tema. Papai é fã do ratinho. Quero vídeos do ratinho dizendo isso, porque esse vai ser importante pra minha carreira. Você consegue? Claro que eu consigo, já solicitei aqui agora. Ó, tem um ratinho que me segue aqui. Ei, faça o favor. Rapidinho, só pra vir aqui. Olha. Estamos na casa de alguém. Entendeu? Isso aqui é do seu nome. Vem cá. Não, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você é besta, cachorro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toda vez que ela mandasse fazer alguma coisa, você não faz não, viu? Entendeu? Na verdade, você manda ela fazer alguma coisa agora. Vem cá. Vem cá. Isso. Pra levar lá pro quarto. Isso. 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 Pegue. Vamos lá, Drica. Falta o que mais? Travesseirinhos ali. Travesseiro. Travesseiro. Aqui. Tem outro aqui, ó. Ei. E não é com o pé em cima do sofá, não. Viu? Saia. Porque esse é o isqueiro. Isso. Isqueiro. Pronto. Vou bater a minha calça. Vai. Vai. Vista. Numa casa rica dessa, vai ter uma cenoura dessa? Foi macho dela que deixou aqui, hein? Foi macho. Eu adoro um franguinho desse. É o que, Mina? Mas que mais nada com você, que não tem nada a ver. Você tá criando um relacionamento com isso na sua cabeça, é? Sua mãe é uma figura. Ei. Sua mãe é um só de rico. Nas viagens. Olha que nojento. Nojento. Adoro roer o moço. Dois filhos, né? Dois filhos. Eu tô numa fase que eu tô querendo muito... Bora, bora, bora. Quero crianças. Boga o que, meu amor? Quem sai? De que? Pro criar. Pro criar o que? Nós dois. Pro criar o que? Não tem chance. Hein, Jackie Chan. O que você tá achando disso tudo? Meu Deus. Vai chupar um osso, vai. Não, minha filha, vai. Tá endoidando, tá pirada. Eu não canso de mostrar essa vista pra vocês, não. Eu não canso mesmo. Eu tava aqui mais cedo contando os carros, olha. Aí contei só do lado de cá. Aí passou um carro diferente e eu me perdi das contas. Eu comecei a contar de novo. Eu ia te falar nisso, tô indo pro Acre, viu? Hoje, gente, tem um show no Acre. Eu lembro do meu primeiro show lá no Acre, quando eu tava começando. Ixi, meu pai de perna. Fiquei tão nervoso. Acabei antes do tempo. Bem antes mesmo. Mas hoje não. A gente vai com um show completo pra vocês, viu? Com certeza. Tá com o cabelo pouco ressecado, né? Assim, nas pontas. Né? Muito, muito, muito. Ressecamento, assim, só lá. O trabalho tá tão... Eu imagino. É bom passar um shampoo, uma coisa diferente. Porque tá... Chegou, contrastou. Chegou, encandeou meus olhos. Só tava comentando, né? Mas eu... O pior é que eu falei pra Camila. Eu vou no salão. Mas vá, vá hoje. Eu ia vir antes, mas daí eu tive que vir pra cá. Teve gente que chamou de Primo It. Tu acredita? Primo It. Tá família Adams. Lembra? Mas eu disse não, gente. Defendi. Menino, o que é isso? Meu Deus do céu. Caramba, mano. O que é isso? Tá cá. Qual que é o carro que disse que vai chover? Quando vai chover? E carro fala, é? É. O céu tá preto. Não sou preto. Não sou preto. Não quero pegar essas pedras tão ruins, velho. Gente, como eu não vou ver mais nossa amiga tão cedo pra ir embora. Olha, então eu vou lhe dar a última chance, né? De você provar o seu talento de piadas. Então, além de uma piada, eu quero uma história. Um caos, um contado, né? E todos aqui vão observar, inclusive nossa amiga aqui. Certo? Me fez, largue isso aí, venha. Venha, fica um pouco. Isso, bota isso aí pra lá. Depois o dono da casa faz isso aí. Pronto, senta aqui. Isso, no seu cantinho. É o seu momento de brilhar, tá? Então, por favor, todos atentos. Ninguém pega telefone. É só você e o caos que você vai contar. Um, dois, três. Valendo. Já tá rindo, porque deve ser muito engraçado a gente contar. Calma, calma. É que é muito bom. Esse é o momento. Eu não sei como você ficou tão risada. Claro, não. Já. Então, tinha um coala fumando maconha em cima da árvore. Tem um quê? Peraí, vamos repetir. Um coala fumando maconha em cima da árvore. Aí, chegou a lagartixa lá embaixo e falou assim. Qual é o coala? Tô fumando maconha em cima da árvore. Passei. Daí, o coala falou. Qual é o lagartixa? É só subir aqui. A gente segue. Daí, ele falou. Aí, a lagartixa fumou com ele e tal. Falou assim. Oi, o coala. Tô com uma sede aí. Vou lá no rio beber água. Daí, ela. Beleza. Morou, não sei o quê. Beleza. Aí, ela chegou no rio e encontrou o crocodilo. Daí, o crocodilo falou assim. Qual é o lagartixa? A lagartixa falou. Tava lá fumando maconha em cima da árvore. Daí, o crocodilo falou. Vou lá também. Daí, o crocodilo apareceu lá embaixo assim. Qual é o coala? Vim aqui pelo lagartixa. Daí, o coala falou assim. Caramba, lagartixa. Eu tô bebendo álcool pra caramba. Mas ficou confuso. Você não entendeu mesmo? Não, eu falo de novo. Não, não. Eu entendi. Pessoal, vocês... Sério? Sabe a ver mesmo que você tá passando crédito? A mãe gostou? A mãe... Mas não tem um final, é isso? É, não. Obrigado pela sua participação. Acho que é com medo mesmo. Não, é... Na próxima a gente tenta, tá? Vamos voltar. Obrigado, tá, querida? É isso aí, tá? Eu vou ter que arrumar as másicas. Eu tô indo pro Acre, viu? Não, não. Meu povo, vocês acham que eu devo estar... Ai, meu Deus, eu adoro estar viajando, sei o quê. Vocês não sabem como tá aqui. Meu cansaço físico e a vontade. Eu também tô falando assim, mas mostrando o look que eu tô achando lindo. Eu tô indo porque é trabalho e porque são vocês. Porque assim, eu tô doido pra voltar pra minha casa, pra minha vila. Meu corpo tá cansado, tá dentro de um avião. Não é só esse glamour que as pessoas pensam, não, entendeu? As pessoas vão dizer, ah, Carrinhos, tô lindo, tô espetaculado, tô com cara de rico. A mala é bonita, é. O sapato também é. A jaqueta, é. Mas eu preciso voltar pra minha vila. O mais rápido possível. Preciso voltar pra minha casa, pro meu colchão. Mas mesmo fazendo todo esse drama, porque é real, não é drama, mas... Porra. Tô chegando, viu, Acre? Pra encontrar vocês. Um show lindo. Top. Mas depois eu quero ir pra casa, pelo amor de Deus. Eu tô indo porque é trabalho e porque são vocês. Porque assim, eu tô doido pra voltar pra minha casa, pra minha vila. Meu corpo tá cansado, tá dentro de um avião. Não é só esse glamour que as pessoas pensam, não, entendeu? As pessoas vão dizer, ah, Carrinhos, tô lindo, tô. Tô espetaculado, tô. Tô com cara de rico, tô. A mala é bonita, é. O sapato também é. A jaqueta, é. Mas eu preciso voltar pra minha vila. O mais rápido possível. Preciso voltar pra minha casa, pro meu colchão. Mas mesmo fazendo todo esse drama, que é real, não é drama, mas... Porra. Tô chegando, viu, Acre? Pra encontrar vocês. Um show lindo. Top. Mas depois eu quero ir pra casa, pelo amor de Deus.